Ora bem, hoje a sugestão pode parecer um bocado estranha. E porquê? Porque vou sugerir uma visita à Coimbra. Uma visita à Coimbra? Porquê? Enfim, os estudantes, e particularmente aqueles que são da minha geração, dizem assim, mas nós conhecemos o que lá havia para conhecer. Não conheceram uma coisa, e provavelmente alguns já conhecerão, mas eu faço o desafio, quem já subiu à Torre da Universidade? Subam à Torre da Universidade, vai ver que vale a pena. Mas quer outra coisa nova bem perto? Temos o Museu Machado Castro. Ora, vamos ao Museu Machado Castro. Está renovado, tem coleções interessantíssimas e está a merecer mais do que uma visita. Eu diria que está a merecer duas visitas. E esse é o meu problema, porque eu ainda tenho uma terceira visita. Qual o mosteiro de Santa Clara Velha? De facto, Coimbra apostou numa recuperação do mosteiro de Santa Clara Velha e hoje o percurso de Santa Clara Velha, o próprio mosteiro, os jardins, a horta e, enfim, todo o merchandising que se está a criar à volta do mosteiro de Santa Clara Velha, tem validade e obrigatoriedade de uma visita. Três coisas que, mesmo os que conhecem Coimbra, eu diria, vale a pena voltar a Coimbra, nem que seja só para ver estas três coisas. Tenho apenas um senão. Deixem-me dizê-lo, porque acho que aqui a Universidade andou bem, mas não está ainda conjugado com o resto da cidade. O que é? Nós vamos a outras cidades, a outros sítios e nós temos bilhetes para dois, três dias. É uma sugestão que eu deixo também, neste caso, ao turismo, porque, evidentemente, ganharíamos, porque não se consegue só estas três coisas detalhadamente visitar num dia. Se a isto juntarmos o Portugal dos Peninos, a Igreja de Santa Cruz, enfim, tudo aquilo que Coimbra tem a ver, o resto da própria Universidade, que eu já não destaquei, mas reparem, ninguém consegue fazer uma visita num dia a Coimbra. Portanto, urge também a criação, eu diria, de um bilhete de três dias. Os restaurantes agradecerão, a hotelaria também. Essa é a sugestão que deixo para Coimbra e, sobretudo, para os antigos estudantes de Coimbra. Voltem a Coimbra, porque, de certeza, estas três coisas, pelo menos, vão surpreender.